Olá, eu sou o Urian Carneiro e esse é o projeto Vamos Criar Juntos, uma parceria Urian Carneiro e Fios Pinguim. Esse projeto visa criar uma interação no processo criativo de uma peça de amigurumi. Então é você que escolhe todos os detalhes dessa peça, qual é o personagem, as cores, tamanhos, formatos, estilos, uma atividade bem, bem interativa mesmo. Essas escolhas acontecem lá nos stories da Fios Pinguim. Então já acompanhe as redes sociais da Fios Pinguim e as minhas redes sociais também, o Urian Carneiro, para ficar por dentro de tudo. Esse mês a peça escolhida foi uma girafinha no estilo lúdico e aí nasceu essa girafinha linda aqui. E no próximo mês você pode me ajudar a escolher o próximo personagem. Então já acompanhe as redes sociais por lá. Como materiais eu vou estar utilizando o fio Balun e o fio Balun Amigo, que trazem essa textura maravilhosa para as nossas peças. E você vai precisar também de enchimento para preencher o seu amigurumi e um olhinho com trava de segurança que pode ser opcional. Você pode aplicar os olhinhos ou então bordá-lo. E então, sem mais delongas, vamos ao passo a passo. Então a gente vai começar aqui pelos pezinhos da nossa girafa. Aqui ela usa galochas, essas botas pretas, mas para facilitar para vocês enxergarem no vídeo, eu vou estar usando esse fiozinho marrom, tá? Então a gente começa aí com nove correntinhas. Nove correntinhas. E aí a gente vai pular essa primeira correntinha que está aqui na agulha e vamos entrar na segunda, mas nós vamos entrar lá na terceira alcinha dessa correntinha. Então olhando de frente a correntinha, ela tem a primeira alcinha, que é essa de baixo, a segunda alcinha, que é essa de cima aqui, e lá atrás, nesses carocinhos aqui, é a minha terceira alcinha. Então eu começo trabalhando nessa terceira alcinha. pulo a minha primeira correntinha e entro aqui e venho fazendo, então, sete pontos baixos nessas terceiras alcinhas da correntinha. Aí sobrou a minha última correntinha, nela eu vou fazer um aumento triplo. Então eu entro com a minha agulha aqui, ó, nessa laçadinha aqui, daí não vai ser na terceira alcinha, tá? Vai ser nessa segunda alcinha, vamos dizer assim, e aí pego esse meu fiozinho do começo do trabalho, ponho aqui para o ladinho, que eu vou trabalhar em cima dele. Então vão ser três pontos, né, que é um aumento triplo. Então, primeiro ponto, segundo ponto no mesmo lugar, e o terceiro ponto no mesmo lugar. Então ele vai fazer a curvinha aqui do pezinho. E agora aqui do lado de cá sobraram as primeiras e segundas alcinhas da nossa correntinha de origem, né? Nelas, aqui nós vamos trabalhar agora seis pontos baixos e um aumento. Então eu entro nela, já vou cobrindo o comecinho do trabalho e venho fazendo os seis pontos baixos. Seis pontos baixos. Tá vendo que ele ficou meio envergadinho aqui, né, a curvinha? Então eu dou uma alongadinha, tiro a minha agulha, vou pinçar meu trabalho aqui e vou pegar esse fiozinho do começo do trabalho e vou puxar ele para ajeitar essa curvinha, ó. Ela tá meio tortinha, tá vendo? Agora eu vou pinçar aqui e puxar esse comecinho do trabalho aqui para ajeitar. Olha como ele ficou perfeitinho, bem retinho. Então para finalizar essa carreira agora, um aumento, né, nesse meu último ponto aqui. Prontinho. Nossa primeira carreira agora tem 18 pontos. Quem preferir pode usar um marcador aqui ou um fiozinho de outra cor. Eu vou colocar um fiozinho de outra cor, mas quem preferir pode usar um marcador, tá? Próxima carreira a gente vai começar fazendo um aumento. Aí, seis pontos baixos. E agora, três aumentos. Então, um aumento aqui. Primeiro aumento. Aqui no próximo, o segundo aumento. E aqui no próximo, o terceiro aumento. Aumento simples, tá? E agora, sete pontos baixos. E para finalizar, no meu último ponto aqui, um aumento. Pronto, nossa carreira passou a ter 23 pontos. Agora, na terceira carreira, vou passar meu marcador aqui para frente. E vou fazer um ponto baixo sozinho. Aqui um sozinho. No próximo, um aumento. Agora, sete pontos baixos. E agora, uma sequência de quatro aumentos. Aí, uma sequência de oito pontos baixos. E para finalizar, um aumento e um ponto. Encerramos nossa carreira agora com 29 pontos baixos. E aí, na nossa próxima carreira, nós vamos trabalhar uma carreira sem aumentos, né? Sem diminuições, ponto sobre ponto. Porém, na terceira alcinha. Então, vou tirar a agulha para mostrar. Olhando aqui, nós temos, né? A primeira alcinha, que é essa daqui. A segunda alcinha, que é essa daqui. E aqui atrás, os carocinhos. Esses carocinhos aqui. São as terceiras alcinhas. Nós vamos trabalhar nesses carocinhos aqui. Caso você tenha muita dificuldade de pegar ele aqui com a agulha, pode trabalhar na segunda alcinha, tá? Mas, se conseguir na terceira, ele dá um efeito mais bacana aqui no sapatinho, né? Na sola da bota. Então, vou achar meu ponto aqui e vou trabalhar na terceira alcinha. Um ponto em cima de cada ponto. Tá? Olha, ele faz girar esse efeito aqui, uma quebra, né? Da parte plana da sola, para fazer a parte, a subida na parede da nossa botinha. Então, olha só, ele cria exatamente um vinco, ó, bem marcado aqui, ó. Que fica bem bonitinho para a sola do sapato. E aí, agora a gente volta a trabalhar com carreiras de ponto baixo normal. Vou colocar meu marcador aqui. E agora vai ser ponto sobre ponto, por duas carreiras. Ó, pegando a cabecinha de ponto normal. Aquele jeito tradicional de sempre. Então, vou adiantar essa parte aqui e já volto com vocês. Aí, já fiz, então, aqui a minha quinta e sexta carreirinha, né? Que faz a paredinha do nosso sapatinho. E agora, uma dica bem legal para deixar o fundinho bem firme, é usar uma cola quente. Então, estou aqui com a minha cola já quente, vou tirar meu marcador e vou aplicar a cola quente aqui no fundo. E aí, a gente vem com um copinho de água, com muito cuidado, espera esfriar um pouquinho ali a cola quente. Posiciona, assim, numa mesa para ele ficar bem retinho no fundo. Molha bem o dedo e vem apalpando com cuidado aqui para posicionar a cola bem retinha no fundo do sapatinho. Pronto, ó. Isso vai ajudar a deixar a base bem firminha e bem retinha. Agora, pode continuar o crochê. E aí, continuando, então, nós vamos fazer agora, nessa próxima carreira, dez pontos. E aqui, uma diminuição tripla. Então, a diminuição tripla, a gente pega a alcinha do primeiro ponto, a alcinha do segundo ponto e a alcinha do terceiro ponto. Somente as alcinhas da frente. Ó, carreguei três pontinhos aqui. Vou laçar, tirar essas três laçadinhas aqui com jeitinho. Eu fiquei com duas. Laço e fecho o meu ponto. Então, transformei três pontos em um ponto. Isso é uma diminuição tripla. Agora, nós vamos fazer uma diminuição simples. Então, a alcinha do primeiro e a alcinha do segundo. Para ali. Laça, tira as duas laçadinhas e laça e fecha. Transformei dois pontos em um. E mais uma diminuição tripla. Então, laçadinha da frente dos três pontos. Primeiro, segundo e terceiro. Laço, tiro as três. Laço, tiro as duas. Transformei três em um. Então, foi uma diminuição tripla, uma diminuição simples e uma diminuição tripla novamente. E aí, agora, para fechar a carreira, onze pontos baixos. Aqui está, na próxima carreira, agora, vinte e quatro pontos, né? Ponto sobre ponto. Então, não tem segredo. E agora, nessa próxima carreira, vou passar no marcador. E agora, nessa próxima carreira, serão nove pontos baixos. E aqui na frente, duas diminuições triplas, né? Então, relembrando, a diminuição tripla é a alcinha da frente é de três pontos. Três pontos. Laça, fecha essas três. Laça, fecha essas duas. Mais uma diminuição tripla. A alcinha da frente é de três pontos. Laça, fecha essas três. Laça, fecha essas duas. E para fechar aqui, mais onze pontos baixos. É, perdão, nove. Agora, na próxima carreira, serão oito pontos baixos. E duas diminuições simples. Então, a alcinha da frente é de dois pontos. Laça, fecha as duas. Laça, fecha as duas. Mais uma diminuição simples. A alcinha da frente é de dois pontos. Laça, fecha as duas. Laça, fecha as duas. E mais oito pontos baixos. Pronto. Essas carreiras, elas serviram para fazer essa curvinha aqui no nosso sapatinho, na bota. Que faz essa entradinha, né? Esse relevinho diferenciado aqui. Agora, nós vamos trabalhar cinco carreiras de ponto baixo, ponto sobre ponto, não tem segredo, né? Então, vou adiantar essa parte e volto com vocês para mostrar um detalhezinho da perninha que vai sair de dentro da nossa botinha. Subi aqui, então, as cinco carreirinhas, agora nós vamos trocar de cor, vamos entrar com a cor amarelinha, que vai ser a perninha da girafa. Então, corto o meu fio, volto aqui nesse meu último ponto e desmancho ele pela metade, ó. Desmanchei ele pela metade, fiquei com as duas alcinhas, que seria a finalização do último ponto. Então, eu finalizo ele já com a nova cor, puxando o amarelo. Deixo ali as duas cordinhas, né, do começo, do fim do fio, que depois eu vou voltar a fazer um arremate. Então, agora nós vamos fazer mais uma carreira na terceira alcinha, como nós fizemos lá embaixo. Então, vou lá atrás na terceira alcinha e pego, carregando um ponto em cada ponto. Isso daí vai fazer um detalhezinho na bota, como se a perninha estivesse saindo de dentro da bota. Então, ó, finalizei aqui a carreira e agora as próximas vão ser ponto sobre ponto normal. Então, venho aqui em cima da cabecinha do ponto mesmo. Ó, ponto sobre ponto, não tem segredo. E aí, agora que eu já passei por cima daquele meu primeiro ponto amarelo, eu posso voltar pra fazer o arremate desses dois fiozinhos, do começo e do fim, né? Começo do amarelo e fim do marronzinho. Então, eu vou pegar o fio amarelo, vou pinçar meu trabalho aqui dentro, ó, pinçar ele, e vou puxar o fio amarelo, pra ele aproximar aqui, ó. Pronto, agora eu posso dar um nozinho amarrando as duas cores, né, um fio no outro. Pode dar ali uns três nozinhos, pra ele não correr o risco de escorregar. E aí, a sobra desse fio eu posso vir aqui e cortar. E olha como eu falei o efeito, né? Porque a perninha vai saindo de dentro da bota. E vai ficar assim, ó. Um detalhe, como se a perninha estivesse saindo de dentro da bota mesmo. Então, agora, como é ponto sobre ponto, que não tem muito segredo, eu vou adiantar meu trabalho. Agora, eu vou fazer com as cores originais mesmo, preto e amarelo. E quando eu chegar aqui na parte da emenda das duas perninhas, eu vou voltar pra mostrar um detalhe pra vocês. Finalizei, então, minha primeira perninha. Aí, vou cortar o fio e vou fazer um arremate. Coloco na agulha de tapeçaria, venho aqui, ó, no meu próximo ponto. Então, esse é o meu último ponto que eu trabalhei. Pulo esse próximo ponto, entro no seguinte. De fora para dentro. E volto dentro dessa laçadinha onde o meu fio tá saindo, ó. O fio tá saindo aqui. Então, vou entrar com a minha agulha aqui dentro dessa laçadinha. Isso é um ponto fake, que a gente chama. Que serve pra imitar uma laçada. Ele vai fazer um acabamento como se fosse uma laçadinha aqui em cima. Tá vendo, ó? Essa sobrinha do fio, posso passar aqui dentro dos pontos. Lembra de ir colocando enchimento conforme vai tecendo, tá? E agora, eu vou fazer mais uma perninha igual e volto com vocês aqui pra fazer a emenda das duas. Então, pronto. Já fiz aqui a minha outra perninha. Agora, nós vamos emendar as duas pra criar o corpo. Então, a partir desse meu último ponto aqui, eu vou tecer mais sete pontos baixos pra deslocar esse fio aqui pra lateral, né? Pro meio da perninha. Pronto, ó. Desloquei o fio pro meio da perna, tá vendo? Aqui na metade da minha perna. E agora, eu vou fazer aqui, então, quatro correntinhas. Essas quatro correntinhas que vão ser a separação, ó, do corpo. Agora, nós vamos emendar aqui. Então, eu precisei criar esse cos aqui, né? A virilha do nosso bichinho. Então, quatro correntinhas. E agora, eu vou emendar aqui. Então, coloco os dois pezinhos virados pro mesmo lado. Muita atenção pra não deixar um pé pra frente e outro pra trás, né? Põe os dois virados pro mesmo lado. E agora, eu vou inserir a minha agulha, vou pular lá na minha outra perninha. Na metade da outra perninha, ó, emendando aqui essas duas perninhas. Então, aqui, vou fazer um ponto baixo. E vou seguir tecendo ponto baixo em torno dessa minha primeira perninha, os dezoito pontos, né? Fiz o primeiro, segundo, terceiro e vou assim em torno da minha primeira perninha. Dezoito pontos da minha primeira perninha. E agora, eu cheguei naquela correntinha de separação. Nela aqui, eu vou trabalhar na terceira alcinha dela. Então, com um jeitinho, eu acho aqui a terceira alcinha dela, das quatro correntinhas. E vou colocar um ponto baixo em cada uma dessas quatro correntinhas. Pronto, agora, eu vou voltar pra minha segunda perninha e vou trabalhar dezoito pontos nela também. Trabalhei os dezoito pontos, agora, eu cheguei nas correntinhas do meio mais uma vez. Trabalho quatro pontos nessas correntinhas também. Então, você nota que fazendo desse jeito, né? Trabalhando primeiro lá nas terceiras alcinhas das correntinhas do meio, quando eu chego aqui, eu tenho as cabecinhas de ponto bem bonitinho pra trabalhar. E isso faz com que o meio fique bem fechadinho, ó, não fica buraquinho. Tá vendo? Então, fizemos a emenda do nosso corpinho. E agora, nossa carreira passa a ter 44 pontos, porque eu emendei tudo isso numa única grande carreira. Então, meu marcador vai entrar agora, neste momento, e nós vamos subir agora seis carreiras de ponto sobre ponto. Sem segredo, agora é só ponto sobre ponto. Então, vou adiantar aqui e já volto com vocês. Então, olha só, já subi as seis carreirinhas aqui, que ele cria, né, o cos da nossa calça. Da cuequinha ou calcinha do bichinho, né? E aí, agora a gente vai começar a fazer a parte da camiseta. E um detalhe, pra fazer essa estampa listrada, que lembra meio que um xadrez, né, tem um segredinho. Então, vou inserir a nova cor aqui atrás. Então, desmancha o meu último ponto pela metade. Sempre que houver troca de cor, faz isso, né? Desmancha o meu ponto pela metade e finaliza ele já com a nova cor. Deixo ali os dois fiozinhos, depois eu venho fazer aquele arremate, né, o nozinho. Então, agora, pra conseguir aquela estampa listrada, é importante trabalhar no ponto square. Quem já trabalha com ponto square, é só seguir trabalhando normal, daí não tem mudança. Mas quem trabalha com ponto V, precisa mudar pro square. Então, o que que é cada um deles? O ponto V, a gente pega o fio com a agulha por baixo do fio, pescando o fio com a agulha por baixo do fio. E o ponto square, a gente pesca o fio com a agulha por cima do fio. Parece uma mudança simples, mas ele muda o desenho do ponto. E pra fazer aquela estampinha ali que eu mostrei, eu preciso entrar com a agulha por cima do fio. Então, se você não faz assim, né, se você faz com a agulha por baixo do fio, agora, pelo menos na parte da camiseta, a agulha por cima do fio. Então, não tem segredo, é só mudar a forma de pescar o fio, né, com a agulha por cima do fio. E aí, nós vamos intercalar, né, uma carreira no verde, uma carreira no branco. Aqui eu vou brincar com uma outra cor, vou colocar o rosa junto. Mas é importante intercalar, então, uma carreira em cada cor, nesse esquema aqui, durante 14 carreiras. Depois, a gente vai fazer diminuições ali e seguir com a receita. Então, eu vou adiantar aqui essa parte e depois eu volto pra mostrar pra vocês. E aí, pra gente fazer essa manchinha da boca, nós vamos usar a cor laranja e vamos seguir a mesma lógica do pezinho, né, da bota. Vai ser um crochê oval. Então, começo aqui com oito correntinhas e aí vou lá na terceira alcinha da segunda correntinha e venho trabalhando aqui seis pontos baixos. Aí, naquela última correntinha que ficou, a gente vai entrar com a agulha enviesadinha, ó, só na segunda alcinha. E vamos trabalhar três pontos baixos no mesmo lugarzinho, né, o aumento triplo. Um, dois e três. E já vou cobrindo aquele fiozinho no começo do trabalho. Aí, do lado de lá das correntinhas, vamos trabalhar aqui cinco pontos baixos. Ele vai ficar um pouquinho tortinho, você vai pinçar o trabalho, vai dar a puxadinha naquele fio do começo e ele já fica planinho, bonito, ó. E no último ponto aqui, um aumento. Pronto, já temos nosso crochê oval. Na próxima carreira ali vão ser dois aumentos, quatro pontos, três aumentos, seis pontos e mais um aumento. Daí, na próxima, um aumento e um ponto, um aumento e um ponto, quatro pontos, daí três vezes um aumento e um ponto, fazendo a curvinha, seis pontos e um aumento e um ponto. E aí, pra finalizar, uma carreira de pontos baixos. Então, é a mesma lógica aqui do fundinho do nosso sapatinho, né, só que com quantidade de pontos diferenciada. A quantidade de pontos vai estar anotada na receita aí pra vocês, tá bom? Então, vou adiantar essa parte aqui e já volto com vocês. Aí, quando eu finalizei essas carreiras, eu vou cortar um fio longo, que eu vou usar pra costurar depois. Deixa ali uns 30 centímetros. Tira o fio de dentro do ponto. Põe na agulha de tapeçaria. E vamos fazer um ponto fake ali, um arrematezinho, que vai imitar uma cabecinha de alça. Então, esse aqui está meu último ponto. Vou pular esse próximo e vou entrar no seguinte, aqui, de frente para trás. Levo minha linha até lá atrás. E agora, eu vou voltar dentro dessa laçadinha de onde o fio está saindo, ó. Ele está saindo aqui. Então, vou voltar ali dentro novamente. Aqui. E ele vai imitar aqui, ó, uma laçadinha. Pronto. Agora, deixo isso aqui em espera. Vou cortar esse excesso do comecinho do trabalho. E já vou deixar preparadinho, ó, o bordado da boca e do nariz da nossa manchinha. Então, eu peguei aqui um fio preto da própria linha Balloon. Então, abri ele no meio, fiquei apenas com dois cabinhos aqui, para deixar ele mais delicado. E aí, vou fazer um bordadinho. Uma dica para a hora de fazer o bordado é usar alfinetes antes de começar a bordar. Então, eu vou definir, né, desenhar o bordado, né. No meu caso aqui, eu vou fazer a boquinha primeiro. Então, eu quero que o sorriso saia deste ponto. E venha até este ponto aqui. Um sorrisão bem bonito. E com um arquinho, né, não quero que ele venha reto. Eu quero que ele desça aqui embaixo. Então, ó, marquei aonde meu sorriso vai passar, a minha linha, né. E aí, vou entrar lá de trás para frente, aonde eu marquei com o meu alfinete. Então, eu entro ali. Deixo uma sobrinha. Vou passar aqui pelo arco, onde vai fazer o meu sorriso, né. Estão abraçando estes dois alfinetes. E vou sair neste último alfinete aqui. Este primeiro eu já posso tirar. E o último eu posso tirar também. Estes dois aqui eu não tiro ainda, porque eles estão segurando o arco do meu sorriso, né. Se eu tirar eles, o sorriso fica reto ali. E aí, para eu prender o meu sorriso ali embaixo, eu vou com a própria linha. E agora, saio ali onde está o alfinete. Abraço o meu fio e volto no mesmo buraquinho. Olha, vai segurar o sorriso ali no lugar do alfinete. Vou fazer a mesma coisa no outro. Então, olha só, ele vai segurar o sorrisinho ali onde precisa ficar, né. E aí, agora aqui atrás, eu corto o excesso. E dou um nozinho prendendo um lado no outro. Para o narizinho, a mesma coisa. Vamos fazer um X ali. Então, eu vou definir onde que vai ser o meu narizinho com os alfinetes. E aí, venho com a minha linha. E começo o bordado. Aqui atrás dá um nozinho e faz o outro da mesma maneira. Já vou aproveitar e dar a mesma dica aqui no bordado da sobrancelha. Então, olha, eu marquei com o alfinete aqui há dois pontinhos para cima do olho. E aí, pulei um, dois, três para o lado e desci dois. Aqui. Mesma coisa aqui e ali. Aí, venho com o meu alfinete, com a minha agulha de bordado com a linha. Vou entrar aqui, olha, num pontinho do lado. Não no meio, entre um ponto e outro. Saio no meu primeiro alfinete ali. Posso tirar ele. Levo a linha toda lá e volto um pouquinho. Aí, entro nesse segundo alfinete. E já saio lá no meu terceiro alfinete. Entro no meu último alfinete e vou voltar lá no meu começo do trabalho. E aí, mesma coisa. Corto o excesso. Amarro as duas pontinhas. Puxa, mas sem repuxar muito, para não estragar o bordado lá na frente. Dá ali uns dois, três nozinhos. Corto o excesso. Com a própria agulha aqui, eu empurro a sobrinha ali para dentro. No meio da fibra. Então, agora, para fazer os chifrinhos, a gente vai usar o marrom. Eu já adiantei aqui um anel mágico com seis pontos baixos. E aí, na segunda carreira, nós vamos fazer... Nós vamos fazer três vezes a sequência de um aumento e um ponto. Então, aqui no meu primeiro, eu coloco um aumento. No próximo, um ponto sozinho. Daí, de novo, um aumento. E um ponto sozinho. E a última vez, um aumento. E um ponto sozinho. Então, temos aqui nove pontos na carreira. Vou apertar melhor esse anel mágico agora. E na próxima carreira, nós vamos fazer nove pontos baixos. Só ponto sobre ponto. Nove pontos baixos. Agora, na próxima carreira, nós vamos fazer três vezes a sequência de uma diminuição e um ponto. Então, uma diminuição... E um ponto. Uma diminuição... E um ponto. E a última vez. Uma diminuição... E um ponto. Então, agora temos aqui seis pontos baixos. Então, agora temos aqui seis pontos baixos. Esse fiozinho do começo do trabalho, eu posso colocar ali para dentro. Se tiver uma pinça, ajuda bastante. Senão, faz ajuda com a pontinha da tesoura também. Ele já vai servir como enchimento. Agora, aqui vão ser três carreiras de seis pontos baixos. Então, aqui está, ele fica uma anteninha, né? Com uma bolinha aqui na ponta, que é o chifrinho da nossa girafa. Vou deixar uma sobrinha de fio para costurar depois na cabeça. Tiro meu fio de dentro do ponto. E aí, vou cortar mais um pedacinho de fio, que eu vou usar para enchimento. Não vou colocar enchimento de fibra aqui, porque ele é muito delicadinho. Então, corto aqui mais ou menos um metro de fio, um pouco menos, talvez. E aí, dobro várias vezes e vou colocar lá dentro como enchimento. Como eu falei, tirar uma pinça ajuda muito. Se não tiver, coloca com um jeitinho ali com a ajuda da tesoura. Olha, ele fica bem preenchidinho e daí não aparece aqueles pontinhos brancos da fibra, né? Porque ele é a mesma cor do fio. Então, ele fica bem firminho, bem bonitinho, sem aparecer a fibra. Para fazermos as orelhas, eu já começo aqui com um anel mágico com cinco pontos baixos. Dessa vez são apenas cinco. Na segunda carreira, mais uma vez, cinco pontos baixos. Isso vai criar uma pontinha no finalzinho da orelha. Agora, a próxima carreira serão cinco aumentos. Próxima carreira, dez pontos, somente ponto sobre ponto. Agora, na próxima carreira, vai ser um aumento e um ponto durante cinco vezes. E agora, a próxima carreira, vão ser somente pontos, né? Quinze pontos. Agora, faremos uma sequência, cinco vezes a sequência de um aumento e dois pontos. E agora, uma sequência de vinte pontos, somente ponto sobre ponto. E agora, na próxima carreira, faremos cinco vezes a sequência de uma diminuição e dois pontos. E agora, para finalizar, faremos duas carreiras de quinze pontos. Duas carreiras executadas, corto aqui deixando um fio para fazer a costura depois e tiro de dentro do ponto aqui. Prontinho, uma orelha feitinha. Para fazer o detalhezinho das bochechas, nós vamos usar esse rosinha mais claro e vou fazer um anel mágico. E dentro desse anel mágico, eu vou colocar um ponto baixo, mais uma correntinha, que vai corresponder a um meio ponto alto e aí mais sete meio ponto alto. Então, é um total de oito meio ponto alto. Finalizou os oito, alonga aqui, pinça o trabalho e fecha o anel mágico. E corta deixando uma sobra de fio, que a gente vai usar para costura. E aí, tiro o meu fio de dentro do ponto aqui, do anel mágico. Olha, vai fazer uma rodelinha. Então, pinça o meu trabalho e fecha bem o anel mágico, para ficar bem fechadinho. E aí, vou colocar na agulha de tapeçaria e fazer aquele pontinho fake, que eu já mostrei algumas vezes aqui na aula. Então, meu último ponto está aqui, vou entrar lá no seguinte. De frente para trás. E volto dentro daquela argolinha onde ele estava saindo, para ele imitar uma alcinha. Deixando o trabalho bem redondinho. E aqui, para a gente fazer o nosso bracinho, eu já adiantei, mas começa com o anel mágico, com seis pontos. Depois, seis aumentos, que vão virar doze pontos. E duas carreiras de doze pontos, né? Ponto sobre ponto. E aqui que vem a parte diferente que eu quero mostrar para vocês. A gente começa fazendo uma pipoquinha, que vai ser o dedinho da nossa girafa, né? Esse dedinho aqui. Então, para fazer essa pipoquinha, nós vamos começar fazendo como se fosse um ponto alto. Então, eu laço meu fio e entro no ponto seguinte. Carreguei, levei ali para frente, laço e fecho dois. Vou laçar novamente, entro no mesmo ponto, trouxe para frente, laço e fecho dois. Vou laçar novamente, entro no mesmo ponto, trago para frente, laço e fecho dois. Então, eu fiquei aqui com quatro pontos altos começados, né? E agora, eu vou fechar todos eles de uma única vez. Então, eu laço e fecho todos eles. Ele gera essa pipoquinha aqui, esse volume, né? Que é o dedinho da mão. E aí, eu sigo trabalhando os outros onze pontos em ponto baixo. Aqui, eu terminei, então, a minha carreira do número cinco. E agora, eu vou fazer dez carreiras de ponto sobre ponto. Dez... E agora, eu vou fazer aqui dez carreiras de ponto sobre ponto, né? De doze pontos baixos. Então, não tem segredo nenhum. Depois, vai mudar as cores para fazer os detalhezinhos do braço, da manguinha do braço. E aí, como isso aqui já é bem repetitivo, eu vou adiantar essa parte aqui e volto depois para mostrar. Estou com ela bem adiantadinha aqui. Antes de eu colocar o enchimento aqui na parte do pescoço, eu vou fazer uma estrutura com tubinho de cola quente. Aqui, eu até coloquei uma parte mais dupla, né? Que é mais ou menos onde vai ficar a estrutura do pescoço. Porque essa é uma cola quente mais flexível. E eu quero ela mais firminha. Então, ela vem e coloca ela bem lá dentro. Assim tá bom. E aí, vem preenchendo com fibra aqui em volta. Prontinho. E agora, é só seguir trabalhando as demais carreiras. Pessoal, deixa eu aproveitar e dar uma dica aqui também. Então, quem optar por colocar o olhinho com trava de segurança, ao invés de fazer bordado, porque é opcional, né? Você pode escolher a maneira que você preferir. Então, o olhinho com trava, eu coloquei entre a carreira 76 e 77. E aqui no meio, eu deixei como intervalo oito pontos de intervalo. Aí, ele fica em uma posição bem harmoniosa, né? Na distribuição. E esse olhinho é o olhinho oval tamanho 10. Mas dá pra vocês utilizarem o olhinho redondo também, tamanho médio aí, que vai ficar bem legal. Aqui em cima, finalzinho da cabeça, ele terminou com oito pontos. Pra gente fazer o fechamento, eu cortei o fio. Tiro o meu fio dentro do ponto. Coloco numa agulha de tapeçaria. E a gente vai fazer um falso anel mágico. Então, daqui mesmo, eu vou entrar no próximo ponto, somente na alcinha da frente. Temos oito pontos. Então, eu vou entrar na alcinha da frente de cada um desses oito pontos. Um de cada vez. E agora, na hora que eu puxar, ele vai fechar esse falso anel mágico, ó. Prontinho. Esse fio, eu jogo ali pra dentro. Posso sair nas costas dele ali. Dou uma puxadinha. E passo em alguns pontos. Pra lá, pra cá. Só pra garantir que ele não vai correr. E posso cortar o excesso. Então, pra gente fazer a jardineirinha, essa roupinha, nós vamos seguir a mesma lógica da construção das perninhas. Então, nós vamos construir uma perninha da calça. Aí, vamos arrematar. Aí, vamos construir a segunda. Trabalhar as correntinhas, emendar as duas pernas e subir em circular. Daí, depois, vamos trabalhar a aba da frente. E depois, a aba traseira com as tiras que vão fazer aqui o encaixe da nossa jardineira. Então, a gente vai começar fazendo um cordão aqui com 20 correntinhas. E vai fechar um ponto baixíssimo lá na primeira. Emendando, né? Criando, então, um círculo aqui. Sobe uma correntinha e vem trabalhando um ponto baixo em cada uma dessas correntinhas. Se você conseguir pegar na terceira alcinha, o acabamento fica melhor. Então, aqui está. Fiz a volta em pontos baixos. E agora, vou aqui no meu primeiro pontinho e vou trabalhando aqui mais cinco carreiras de pontos baixos. Ponto sobre ponto, sem aumento nem diminuição. Como é bem repetitivo, eu vou adiantar aqui e já volto com vocês. E aqui está, ela vai ficar nesse formatinho assim. Sobra do fio, a gente vem e arremata, naquele mesmo estilo que eu já mostrei anteriormente. E aí, vai fazer mais uma perninha igual. E agora, nós vamos emendar as duas perninhas. Então, a partir do último ponto da segunda perninha, vai fazer aqui mais quatro correntinhas. Quatro correntinhas. E aí, vai vir na primeira perninha e conectar com um ponto baixo. em qualquer lugar aleatório aqui, ó. Pronto, já emendei as duas perninhas. Agora, vou trabalhar os outros pontos baixos dessa primeira perninha. Cheguei aqui nas correntinhas do meio. Agora, vou trabalhar as correntinhas do meio também. Se possível, nessa terceira alcinha, que daí ele dá um acabamento bem legal, fica bem fechadinho a perninha ali. E agora, volto a tecer na perninha também. Cheguei nas correntinhas do meio, teço elas também. Olha o que eu falei do acabamento, ele fica bem fechadinho aqui essa parte do meio. E aqui, a gente encerra a nossa carreira. Agora, nós vamos trabalhar aqui dez carreiras de ponto baixo, né? Cada carreira vai ter aqui 48 pontos. Então, como é bem repetitivo, eu vou adiantar essa parte aqui e já volto com vocês. Então, olha só, subi aqui as dez carreiras, daí corto meu fio e vou fazer um arremate aqui nessa pontinha. Antes de trabalhar as abas, né? Abra frontal e traseira. Então, tô com o meu último ponto aqui, pulo o próximo, entro no seguinte e faço aquele pontinho fake que eu tenho falado aí ao longo do vídeo, né? A sobrinha do fio aqui dentro, venho e escondo ela. E agora, a gente vai fazer a aba frontal da nossa jardineira. Então, eu encontro aqui o ponto no meio da peça, mais ou menos, né? No meio da peça. Pode pegar com uma agulha aqui, mais ou menos, pra ter uma referência. E aí, nós vamos pular cinco pontos pro lado direito. Então, meu ponto do meio é esse, eu vou pular um, dois, três, quatro, cinco. E aqui, eu vou inserir o meu fio novamente. Trago pra frente, laço e fecho. E aí, agora, eu vou trabalhar dez pontos. Então, eu volto nesse mesmo ponto onde eu inseri ele aqui, trabalho meu primeiro ponto, e daí vou trabalhando aqui dez pontos. Pronto, temos a primeira carreira da nossa aba frontal. Sempre ao final das carreiras, vou subir uma correntinha e virar meu trabalho. E volto fazendo dez pontos novamente. Final do trabalho, uma correntinha, viro o trabalho e dez pontos. Vai fazer isso até ter dez carreiras de ponto baixo. Aí, vai fazer o arremate. Vou adiantar essa parte e já volto com vocês. Chegou aqui no final dessa última carreira. Corto o fio, tiro de dentro do ponto, põe na agulha de tapeçaria e vamos arrematar. Então, bem aqui atrás, ó, o ponto tá aqui, o finalzinho dele. Eu já venho aqui atrás, pegando bem a lateralzinha e escondendo o comecinho do fio. E agora, na aba traseira, a mesma coisa, né? Vamos definir o meio do trabalho, mais ou menos aqui. Vamos pular, então, agora, dois pontos pra direita, que a aba traseira é menorzinha. Então, mais ou menos o meio, um, dois. E vou inserir meu fio aqui, trabalhar cinco pontos baixos e aí subir quatro carreiras de cinco pontos baixos. Então, eu vou adiantar essa parte aqui, que é bem igual a parte da frente. E antes de começar as tirinhas aqui, eu volto com vocês. Fiz aqui as carreiras. Então, agora, a partir daqui mesmo, vou subir vinte e cinco correntinhas. Vinte e cinco correntinhas. Agora, eu vou pular aqui quatro correntinhas. Pulei um, dois, três, quatro. Na quinta, eu vou entrar com um ponto baixo na terceira alcinha. Olha, fez uma argolinha aqui, tá vendo? E volto tecendo pontos baixos nessas correntinhas aqui, até lá na base da minha jardineira. Se possível, use a terceira alcinha, que lhe dá o acalamento melhor. Quando eu cheguei aqui embaixo na base, vou tecer um ponto baixo aqui nesse ponto que vai corresponder à minha correntinha. Olha, ele ancorou. Então, essa tirinha. Vou fazer mais um ponto baixo aqui nesse ponto do meio e mais um ponto baixo no penúltimo. e agora subo novamente vinte e cinco correntinhas, pulo quatro e volto fazendo pontos baixos na base das correntinhas. Prontinho, vim até o final e agora aqui finalizo colocando, então, um ponto baixo na base ali, para ele ancorar mesmo, ó. Fica nesse estilinho aqui. Aí corto meu fio, agulha tapeçaria, arremato aqui por trás escondendo o fio e prontinho a nossa jardineira. Aí aqui nesses cantinhos eu vou aplicar os botõezinhos. Pode escolher um botãozinho que combine aí com a roupinha e não tem segredo, vem com uma linhazinha bem fina e alinhava. E está pronta a nossa roupinha. E aí para fazer as manchinhas aqui não tem muito segredo, vou recortar um retalho mesmo aqui de feltro marrom. E vir recortando manchinhas irregulares e aleatórias. E aí quando tiver uma quantidade boa de manchinhas, usa uma colinha, pode ser aquelas colas de pano, cola de tecido, cola universal, essas colas que servem aí para usos em geral. E aí não tem muito segredo, passa cola e aplica distribuindo aleatoriamente no corpinho da girafa. Então vamos costurar e montar essa girafinha. Vou começar aqui pelos braços. E a primeira dica é não deixar fibra até bem em cima, ó. Deixa ali mais ou menos uma carreirinha assim. Daí dá uma apertadinha ali para ele fazer uma dobrinha aqui. E aí vai posicionar o bracinho. Deixa eu baixar aqui. Posiciona o bracinho. Olha, eu vou fazer a costura da parte verde na segunda carreirinha verde aqui. Então eu posso até usar uns alfinetes para manter o bracinho parado no lugar. Eu gosto de usar esses alfinetes bem grandes aqui, que eles prendem bem a peça. E aí faremos a costura. Então eu vou pegar ali, ó, um pontinho da camiseta aqui do corpinho da girafa e duas carreirinhas, né, dessa parte achatada do bracinho. Então deixa eu ver se eu consigo virar para mostrar, ó. São duas camadinhas aqui, né. Então eu peguei uma camada lá do corpo e aí vou pegar duas camadas do bracinho. Volto no corpo, pego mais um ponto, venho no bracinho, duas camadas do bracinho. E vai fazendo assim até o final. Está o bracinho costurado, essa sobra do fio eu vou entrar ali e sair no meio das costinhas. E arrematar. No outro bracinho, mesma coisa. E agora uma dica para fazer a costura dessa manchinha do rosto, né, da boquinha da nossa girafa. Primeira coisa, posiciona ela com os alfinetes. E aí para fazer uma costura bem bacana, a gente vai começar então ali, ó, prendendo no rosto. Prende um pontinho no rosto. Então um pontinho no rosto. E aí agora aqui na manchinha nós vamos fazer uma costura que eu gosto de chamar de ponto atrás. Então eu vou entrar numa cabecinha de ponto. E vou entrar na cabecinha de ponto anterior. Aqui para trás, ó. Olha, vai prender no corpo dos pontos, não na cabeça dos pontos mesmo. E aí, pego um pontinho do corpo, sigo para frente e venho ajustando com leveza. Então, entro no ponto seguinte e agora entro no anterior, atrás. Aqui. Ele vai costurando e vai deixando as cabecinhas de ponto livres, né. Então ele vai fazer esse detalhezinho aqui, ó, como fica bem bonitinho. Aqui para a manchinha do rosto, né, para a manchinha da bochecha também é a mesma coisa. E aí quando eu tiver quase acabando a costura, ó, falta só isso aqui para costurar, eu venho e coloco a fibra siliconada aqui. Mas também só um pouquinho para fazer um volumezinho. Quando finalizar, trago a linha aqui na frente mesmo, no meio da trama. E prontinho. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau, tchau.